Essa música nós dedicamos para os pais, professores, amigos, brasileiros! Tempos em tempos me preparem Passo por passo, em cada vez De criança busquem entender O lugar do mundo que eu quero viver Super em crises, medos, acertei em cheio As vaidades Trabalhei no abrimão das coisas E isso doeu demais Agradeço aos pais, professores, amigos, brasileiros Grandes exemplos Grandes exemplos Eu vou seguindo pra onde for mais alto Eu vou seguindo pra onde for mais alto Não importa o que eu for enfrentar Eu sigo a intuição Eu sigo a intuição Pra não parar Vivemos Esperando o tempo passar Porque Temos medo de errar E surpreender Nunca deixe Nunca deixe de tentar Não, não, não Ir mais alto Porque Não, não Não, não Eu sigo o tempo Suprecrisis Medos Eu acerto em cheio As vaidades Trabalhei duro abrindo mão das coisas E isso dói demais Eu agradeço aos pais, professores, amigos brasileiros Os que venceram eu vou Seguindo pra onde for Mais alto 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 Cronix pra vocês!